Fala galera, boa tarde, me chamo Felipe Guerreiro da Paz Hoje eu vou cantar um pódio de Maria Padilha, do Sr. Tranca Rua Feito por mim e pelo Vitor Então, vamos lá? Lagoa e churro 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 O que tem fé, quem tem fé, o que tem fé em magia, para a casa de Pernambuco, para a casa de Pernambuco e para a casa de Pernambuco. O que o que tem fé, quem tem fé, a casa de Buda, pra a casa de Pernambuco, para a casa de Pernambuco. Obrigado.